A Neila já foi vítima de violência doméstica. Na época, ela conseguiu ajuda para sair do relacionamento. Eu tive uma grande ajuda por parte da minha família, que começou a detectar isso. E já eu fui encaminhada para o tratamento psicológico. E depois de uma última agressão física um tanto mais grave, foi quando eu procurei a delegacia da mulher. Mas agora as vítimas do crime poderão pedir ajuda nos mais de 500 cartórios espalhados em todo o estado. A medida é uma adesão da campanha Sinal Vermelho, que busca facilitar e incentivar denúncias de qualquer tipo de abuso. Hoje nós temos cartórios em todas as cidades e estados, distritos do Brasil. Somos mais de 7.500 cartórios brasileiros, que estão então aptos a receber essa denúncia. Primeiro também como profissionais do direito que somos. Então sabemos fazer esse acolhimento e estamos treinando as equipes. O serviço começou a ser implementado em cartórios na última segunda-feira. Este cartório aqui de Aparecida de Goiânia é o pioneiro. Basta a pessoa chegar aqui logo na recepção, por exemplo, e apresentar o X na mão ou dizer para a recepcionista o que está acontecendo. Esse colaborador já está preparado para ligar no 190 e fazer esse acolhimento. Então a polícia vai vir imediatamente ali. Se a mulher não puder aguardar por alguma coisa, a gente vai tentar colocar ela em uma sala mais separada. E se ela não puder, a gente vai então anotar dados dessa pessoa, dessa mulher, para que mandemos então a polícia lá naquele local. Quem já passou por esse tipo de situação acha importante a iniciativa. É um grande passo aí na luta de todos aí que estão em busca de superar tudo isso.